Anfitrião de Plauto, Audilivro. Para mais Audilivro inscreva-se no canal e curta o vídeo. Personagens Mercúrio, Deus, Sózia, Escravo, Júpiter, Deus, Alcmena, Esposa, Anfitrião, General, Blefarão, Timoneiro, Brônia, Criada. Prólogo. Assim como vocês querem que eu, com boa vontade, gere os lucros de suas transações comerciais de compra e venda, e auxilie em todos os negócios, e assim como querem que eu faça bem os negócios e contas de todos vocês, em nossa terra e em território estrangeiro, e que eu multiplique, com um lucro bom, amplo e perpétuo, cada iniciativa que vocês tenham empreendido e cada uma que vocês empreenderão. E assim como querem que eu provenha, que eu traga, que eu anuncie todas as boas notícias a vocês e aos seus, que elas sejam as melhores para o bem comum, pois vocês certamente já sabem isto que me foi atribuído e permitido pelos outros deuses. Que eu assuma o comando sobre as notícias e o lucro, assim como vocês querem que eu aprove tais coisas, que eu me esforce para que o lucro esteja sempre, perenemente, à sua disposição. Da mesma forma eu quero que vocês façam silêncio para esta peça, e, da mesma forma, que vocês todos sejam aqui juízes imparciais e justos. Agora, por ordem de quem venho e por qual razão vim, direi ao mesmo tempo em que eu próprio anunciarei meu nome. Venho por ordem de Júpiter, e Mercúrio em meu nome. Meu pai me enviou para cá para que eu lhes fizesse um pedido, ainda que ele saiba que vocês cumpririam como uma ordem o que quer que fosse dito a vocês, já que ele sabe que vocês o respeitam e temem, assim como é justo em se tratando de Júpiter. Na verdade, realmente, ele ordenou que eu pedisse isto a vocês brandamente, como numa súplica, com belas palavras. Com efeito, o Júpiter amando de quem venho não receia menos uma surra que qualquer um de vocês. Nascido de mãe humana, de pai humano, não é justo que se estranhe o fato de ele se preocupar. E ainda também eu, que sou filho de Júpiter, contagiado pelo meu pai, temo uma surra. Por tais motivos eu venho em paz e trago paz a vocês. Eu quero que seja fácil e justa a causa que lhes foi requerida, pois eu fui designado como embaixador justo e justamente pelos justos. E não convém impetrar injustiça por parte dos justos. Impetrar dos injustos justiça, por sua vez, é falta de juízo, uma vez que os injustos ignoram a justiça e nem se atém a ela. Agora dirijam todos a atenção já para cá, para o que vou falar. Vocês devem, querer o que queremos. Não só eu, como também meu pai merecemos isso, de vocês e da comunidade. Vi outros, Netuno, Virtude, Vitória, Marte, Belona, em tragédias a recordar as benfeitorias que fizeram para vocês. Mas por que eu haveria de recordar assim as benfeitorias de meu pai, o soberano dos deuses, que é o arquiteto de todas as coisas? Mas nunca foi costume do meu célebre pai censurar os bons pelo bem que lhes fizesse. Ele julga que isso é reconhecido da parte de vocês e faz as benfeitorias que faz tendo em vista o seu mérito. Agora, explorei primeiro o que vim aqui pedir, depois, contarei o argumento desta tragédia. Por que vocês franziram a testa? Por que eu disse que será uma tragédia? Sou um Deus, vou mudar. Essa mesma, se quiserem, farei com que de tragédia seja comédia, com todos os mesmos versos. Vocês querem que seja assim ou não? Mas eu sou um bobo, como se não soubesse o que vocês querem, sendo eu um Deus. Sei qual é o pensamento de vocês acerca desse assunto. Farei com que seja mista, uma tragicomédia. Pois não julgo correto eu fazer com que ela seja do início ao fim uma comédia, uma vez que vem aqui reis e deuses. E então, visto que aqui é escravo, também tem seus papéis, farei com que seja, por essa razão que eu disse, uma tragicomédia. Agora, Júpiter ordenou que eu viesse aqui pedir a vocês o seguinte. Que inspetores passem de lugar em lugar por toda a plateia, fiscalizando os espectadores. Se eles virem partidários enviados, que o sujeito tenha, como calção, a toga apreendida no teatro. Quer se ficarem arrecadando votos para o prêmio favorecendo atores, ou a algum outro artista, quer por meio de escritos, quer pessoalmente, quer por um intermediário, ou ainda se os edis liderem perfidiosamente. Para eles, Júpiter ordenou que a lei seja exatamente a mesma que se alguém arrecadasse desonestamente votos para sua magistratura ou a de outro. Ele disse, que vocês são vencedores por viverem com virtude, não com corrupção ou perfidia. Porque uma mesma lei seria menor para um ator que para um grande homem. Convém arrecadar votos por meio da virtude, não de partidários. Quem age corretamente, tem sempre partidários o suficiente, se os juízes que tratam do assunto são de confiança. Deu-me ainda como incumbência também isto, que vocês sejam investigadores dos atores. Quem tiver encarregado para se partidários que aplaudam, ou se alguém tiver feito com que outro agrade menos, que retalhem o figurino e a pele dele. Eu não gostaria, que vocês estranhassem o fato de que Júpiter agora se preocupa com atores. Não, estranhem, o próprio Júpiter haverá de atuar nessa comédia. Porque vocês estão, estranhando isso, como se agora eu declarasse algo verdadeiramente novo, Júpiter a atuar como ator. Ano passado mesmo, quando os atores aqui no palco invocaram, Júpiter veio e lhes auxiliou. Além disso, é certo que ele se mostra na tragédia. Nessa peça, estou, dizendo, aqui, o próprio Júpiter hoje irá atuar, e eu mesmo junto com ele. Agora prestem, atenção enquanto eu vou expor o argumento desta comédia. Esta é a cidade de Tebas, e naquela casa mora anfitrião, nascido em Argos de um pai argivo, com quem é casada a Ucmena, filha de Electrião. Agora esse anfitrião está à frente das legiões, pois o povo tebano está em guerra contra os teléguas. Antes de partir ele próprio daqui para o exército, engravidou sua esposa a Ucmena. Mas, eu creio que vocês já conhecem como é meu pai, o quão liberal ele é em muitos desses assuntos, e que amante ele será de quem alguma vez tiver caído em seu agrado. Ele começou a amar a Ucmena escondido de seu marido, e tomou um emprestado para se aquele corpo, e a engravidou com seus amassos. Agora, para que vocês tenham conhecimento mais acurado sobre o estado de Ucmena, ela está grávida de ambos, tanto do marido como do supremo Júpiter. E meu pai agora se deita com ela, ali dentro, e por esse motivo esta noite foi tornada mais longa. Enquanto isso, ele obtém prazer com essa mulher, a quem ele deseja. Mas ele se disfarçou como se fosse anfitrião. Agora, não estranhem meu figurino, por eu estar aqui aparecendo assim com este aspecto de escravo. Esporei a vocês uma velha e antiga história renovada, por conta da qual vim ornamentado de uma nova maneira. Pois eis que meu pai, Júpiter, está lá dentro agora. Ele próprio se transformou a feição de anfitrião, e todos os escravos que o vento amam-no por ele. Assim, ele se transforma e troca de pele quando lhe apraz. Já eu, assumi pra mim a feição do escravo sósia, que partiu daqui rumo ao exército com anfitrião, para que eu pudesse servir ao meu apaixonado pai, e para que os escravos não ficassem questionando quem eu era, ao me verem perambulando com tanta frequência aqui em casa. Agora, como eles creem que eu sou um escravo e que sou um companheiro de escravidão deles, a pessoa alguma questiona quem eu sou, ou por que vim. Agora meu pai se comporta lá dentro segundo seu costume. Ele se deita abraçado a quem mais deseja. Os feitos que foram realizados lá longe, junto à legião, meu pai está contando ao Kmena. Ela pensa que ele é seu marido, ela, que está com um adultro. Ali, agora, meu pai conta como ele afugentou as legiões inimigas e de que modo ele foi presenteado com numerosos presentes. Esses presentes, que lá longe foram dados a anfitrião, nós roubamos. Meu pai faz com facilidade aquilo que quer. Agora, hoje, anfitrião virá do exército para cá, e também o escravo cuja afeição eu mesmo trago. Agora, para que vocês possam nos distinguir mais facilmente, eu terei estas plumas o tempo todo no chapéu. Ao passo que meu pai terá uma fita dourada também sob o chapéu. Tal sinal o anfitrião não terá. Esses sinais, ninguém dentre os familiares poderá ver, mas vocês verão. Mas ali está o escravo sósia de anfitrião. Agora, ele vem ali do porto com uma lanterna. Eu mesmo já expulsarei para longe da casa esse aí que está se aproximando. Fiquem aí. Vai valer a pena para os espectadores ver Júpiter e Mercúrio atuando. Ato primeiro, cena aí, sósia, que outro homem é mais corajoso ou mais confiante que eu, que sei dos costumes da juventude e mesmo assim ando sozinho a esta hora da noite. O que é que eu vou fazer se agora os triunvios me trancafiarem na prisão? Amanhã serei retirado, de lá como de uma despensa, rumo à soite. E nem será permitido que eu me defenda, nem haverá qualquer auxílio da parte de meu senhor, nem haverá alguém que impeça todos de me taxarem de merecedor desse mal. Assim, oito homens fortes vão me golpear, coitado de mim. Como se eu fosse uma bigorna. Assim, é com essa hospitalidade pública que eu, recém-chegado de terra estrangeira, serei recebido. Obrigou-me a isso a extravagância do meu senhor, que me expulsou do porto contra a minha vontade a esta hora da noite. Por acaso ele não podia me enviar para este mesmo lugar quando fosse dia? Por isso é que ser escravo de um homem abastado é duro, o escravo de um homem rico é o mais miserável por isto. Dias e noites, sem parar, há o suficiente de sobra a ser dito e feito para você não ficar sossegado. O próprio senhor rico, livre de tarefas e de sofrimento, pensa que tudo aquilo que, por acaso, um homem livre vier a desejar é possível. Julga que isso é justo, não reflete sobre o quão sofrido é, nem vai pensar se é justo ou injusto o que ordena. Portanto, muitas injustiças nos castigam na escravidão. É preciso assumir este fardo e carregá-lo com sofrimento. Mercúrio Quem devia lamentar a escravidão desse jeito era eu, que ainda hoje era livre, e agora meu pai me reduziu à escravidão. Esse aí, que nasceu escravo, é que se lamenta. Sósia Sou realmente um escravo cretino. Por acaso, ao retornar, me passou pela cabeça, de imediato, a ideia de me dirigir aos deuses e agradecer pelas graças ganhas. Por Pollux, tomara que, no esforço de me recompensar pelo meu valor, eles não escolham algum homem que, quando eu chegar, moa a minha cara direitinho por eu ter considerado as bondades que me fizeram inúteis e indignas de gratidão. Mercúrio Esse aí faz uma coisa que as pessoas geralmente não costumam fazer. Ele sabe o que merece. Sósia Vencidos os Inimigos As legiões vencedoras voltam para casa, fim do imenso combate e exterminados os inimigos. A cidade que impôs ao povo tebano tantos cruéis funerais, foi vencida e tomada de assalto com vigor e a virtude dos soldados, sobretudo graças ao comando e ao auspício do meu senhor, anfitrião. Com despojos, terra Zé, glória a ele gratificou seus compatriotas e estabeleceu, em favor do rei tebano crionte, o reino dele. Ele me enviou do porto para casa, a fim de que eu narrasse a sua esposa isto, o modo como ele administrou um interesse de Estado com sua liderança, autoridade e auspício. Agora ensaiarei a maneira como vou contar esses fatos a ela quando chegar lá. Se eu contar mentiras, vou fazer de acordo com meu hábito e caráter, pois enquanto lutavam com todas as forças, eu então fugia com todas as forças. Na verdade, vou fingir como se tivesse estado lá, afinal, e vou dizer o que eu ouvi falar. Mas de que maneira e com quais palavras me convém atuar é o que primeiro desejo ensaiar aqui comigo mesmo. Vou dizer isto assim, a princípio, quando chegamos até lá, no momento em que pela primeira vez tocamos a terra, prontamente anfitrião designa os principais homens dentre os líderes. Envia-os com uma missão, ordena-lhes que transmitam aos telébos a sua determinação. Se desejassem entregar, sem guerra e sem violência, os saques e os saqueadores, se restituíssem no que haviam subtraído, ele imediatamente retiraria o exército para casa, os argivos abandonariam a área e iriam conceder-lhes paz e tranquilidade. Mas se, de outro modo, fossem de opinião contrária, e não dessem no que postulava, então ele próprio, com seus homens e com força máxima, haveria, de atacar a cidade deles. Quando os homens, designados por anfitrião, relataram exatamente isso aos teléguas, os nobres varões, confiantes em seu valor e vigor, com excessiva arrogância e audácia afrontam nossos embaixadores. Afirmam poder defender a si próprios e aos seus por meio da guerra. Por essa razão, nós é que, sem demora, deveríamos retirar de seu país os exércitos. Quando os embaixadores trouxeram tal mensagem, anfitrião faz todo o exército avançar, saindo do acampamento. Os teléguas, de sua parte, conduzem suas legiões para fora da cidade, munidas de belíssimas armas. Depois que se estendeu de cada um dos lados poderosíssima força militar, posicionados os homens, posicionadas as fileiras, nós dispusemos nossas legiões segundo nosso costume e a nossa maneira. Do mesmo modo os inimigos, de sua parte, dispõem suas legiões. Em seguida, ambos os generais saem para o meio do campo e, fora da turba das fileiras, juntos conferenciam. Combina-se entre eles que os que fossem vencidos naquela batalha entregariam a cidade, o território, os altares, as casas e a si mesmos. Depois que esse pacto se fez, as trombetas de um e de outro lado soam frente a frente. Ressoa a terra, de ambos os lados eleva-se o clamor. De ambos os lados, daqui e dali, o general a elevar súplicas a Júpiter, de ambos os lados a exortar o exército. Cada um por si mostra seu valor e do que cada um é capaz. Fere com o ferro, despedaçam-se as lanças, retomba o céu com o frêmito dos homens, uma névoa se forma da respiração e do arqueijo, tombam homens com a força dos golpes. Enfim, como desejávamos, nossa tropa se sobressai. Os inimigos tombam repetidas vezes. Os nossos homens, por sua vez, os perseguem. Superamos os ferozes em força. Mas ninguém, entretanto, se volta para fugir, nem recua de sua posição sem guerrear obstinadamente. Antes perdem a vida que abandonar a posição. Cada um, da mesma forma como estava de pé, jaz e mantém sua formação. Quando meu senhor anfitrião percebe isso, ordena que os cavaleiros cubram o lado direito sem demora. Os cavaleiros obedecem prontamente, atacando com enorme clamor e ímpeto vivaz pela direita. Mutilam e esmagam com justiça as injustas tropas inimigas. Mercúrio. Até agora ele ainda não expôs uma palavra incorreta sequer. Na verdade, eu próprio estive lá presente na ocasião e, enquanto se combatia, também estava meu pai. Sósia. Os oponentes se põem em fuga. Naquele momento, o ânimo dos nós os aumentou. Requando os teléguas, seus corpos eram cobertos de flechas. E anfitrião em pessoa, degolou o rei Pterilas com sua própria mão. Essa foi a batalha ali batalhada, desde a manhã até a tarde. Disso, aliás, eu me lembro mais pelo seguinte. Porque naquele dia eu não almocei. Mas finalmente a noite pôs fim àquela batalha com sua intervenção. No dia seguinte, vieram da cidade até o acampamento os líderes, dirigindo-se a nós em prantos, rogando com as mãos singidas que perdoássemos seu erro. E se entregaram, assim como todos os bens divinos e humanos, a cidade e seus filhos, todos ao domínio e julgamento do povo tebano. Em seguida, foi presenteada ao meu senhor anfitrião, por conta de seu valor, uma taça de ouro na qual o rei Pterilas costumava beber e car. Dessa maneira que contarei os feitos à minha senhora. Agora, prosseguirei, vou executar a ordem do meu senhor e tomar o rumo de casa. Mercúrio. Ah, ele vai vir para cá. Eu vou impedi-lo. Eu jamais vou deixar que o homem alcance esta casa hoje. Visto que a feição dele está em mim, está decidido que vou enganar o homem. E com efeito, na verdade, uma vez que tomei para mim sua aparência e seu posto, convém a mim ter igualmente parecidos também os feitos e os costumes dele. E assim me é oportuno ser desonesto, malandro e astucioso na mesma medida. E também, usando contra ele a própria arma dele, a malícia, expulsá-lo para longe dessas portas. Mas o que está havendo ali? Ele está contemplando o céu. Vou observar o que ele está fazendo. Sócia. Com certeza sei, por Pollux, se há alguma outra coisa em que posso acreditar ou saber com certeza, acredito eu que nesta noite noturno foi dormir bêbado, pois nem as estrelas setentrionais se movem em qualquer parte do céu, nem a lua se muda em qualquer parte, ela está como estava quando nasceu, nem se põe em Órion, nem Vênus, nem as Pleiades. Assim estão estáticas as estrelas, e a noite não cede ao dia em parte alguma. Mercúrio. Permaneça, noite, como começou, atenda aos desejos de meu pai. Você. Excelentemente executa o serviço no interesse de alguém excelente, você assegura uma bela recompensa. Sócia. E eu penso nunca ter visto noite mais longa que essa, a não ser uma única igual. Quando, açoitado, fui posto perpetuamente suspenso. Por Pollux, até mesmo. Aquela, essa ainda vence muito de longe em duração. Por Pollux, sem dúvida acredito que o sol está dormindo, e bem bêbado ainda por cima. É de se estranhar se ele não se regalou a si próprio um pouquinho demais no jantar. Mercúrio. Ah, verdade, verme. Você acha que os deuses são semelhantes a você? Por Pollux, por causa de seus ditos e malfeitos, Patife, eu o receberei. Por favor, venha logo aqui, você vai encontrar seu infortúnio. Sócia. Onde estão estes depravados que não gostam de se deitar sozinhos? Esta é uma, bela noite para se exercitar um pouco com uma prostituta de aluguel. Mercúrio. Meu pai agora age correta e sabiamente de acordo com as palavras desse aí, já que, apaixonado, se deita abraçado com o Kmena, submisso à própria vontade. Sócia. Prosseguirei, a fim de narrar ao Kmena o que o meu senhor ordenou. Mas quem é, este homem que estou vendo na frente de casa a esta hora da noite? Não estou, gostando. Mercúrio. Medrozinho que nem esse aí não existe. Sócia. Está me passando pela cabeça que aquele homem ali quer acabar comigo hoje. Mercúrio. O homem está com medo. Eu vou enganá-lo. Sócia. Estou perdido. Meus dentes estão formigando. Com certeza ele vai receber a mim, que estou chegando, com uma hospitalidade de punhos. Acredito que ele seja misericordioso, já que meu senhor fez com que eu ficasse acordado, esse aí agora, com os punhos, fará com que eu durma hoje. Estou completamente morto. Imploro. Hércules, tão grande e forte que ele é. Mercúrio. Eu vou falar claramente diante dele, para que ele escute o que vou dizer. Desse modo, então, mais ele vai sentir um medo ainda maior dentro de si. Mexam-se, punhos. Já há muito tempo vocês não dão viveres ao ventre. Parece que, já faz muito tempo desde ontem, quando vocês colocaram para dormir quatro homens nus. Sócia. Tenho medo que, infelizmente, ele mude meu nome. Sócia vai se transformar em quinto. Ele afirma ter dado quatro homens ao sono. Temo que eu aumente esse número. Mercúrio. Ah, é para já, assim é que eu quero. Sócia. Ele está se paramentando. Com certeza, está se preparando. Mercúrio. Esse homem não vai escapar sem levar uma surra. Sócia. Qual o homem? Mercúrio. Qualquer homem que vier aqui realmente vai comer punhos. Sócia. Sai. Não me agrada comer a esta hora da noite. Juntei agora mesmo. Por isso, se você é sensato, dê-se jantar aos esfomeados. Mercúrio. Nada mal o peso deste punho. Sócia. Estou perdido. Ele está pesando os punhos. Mercúrio. E se eu ferir continuamente até que caia dormindo? Sócia. Você terá me salvado, pois passei acordado as últimas três noites seguidas. Mercúrio. Isso é péssimo. Agimos perversamente. Minha mão aprende muito mal como bater numa bochecha. Quem você esfola com o punho precisa mudar de cara. Sócia. Aquele homem vai me alterar e modelar de novo a minha cara. Mercúrio. É preciso desossar a cara de quem você espanca bem. Sócia. É de se estranhar se ele não cogita me desossar como se eu fosse uma lambreia. Ainda mais esse aí, que desossa homens. Estou perdido se ele me vir. Mercúrio. Estou sentindo o odor de um certo homem, para o azar dele. Sócia. Pai, será que eu soltei algum cheiro? Mercúrio. Ele não deve estar longe. Na verdade ele já esteve longe daqui. Sócia. O homem ali é adivino. Mercúrio. Meus punhos exultam. Sócia. Se está disposto a exercitá-los em mim, peço que primeiro os dome na parede. Mercúrio. Uma voz veio voando até meus ouvidos. Sócia. E eu não fui um homem infeliz por não ter arrancado as asas. Eis que, venho trazendo uma voz voadora. Mercúrio. O homem ali vem, com seu próprio jumento, conseguir de mim males para si próprio. Sócia. Mas sem dúvida não tenho jumento algum. Mercúrio. Deve carregar direitinho o peso dos meus punhos. Sócia. Estou cansado, por Hércules, por causa do navio, do modo como fui transportado para cá. Ainda estou com náuseas. Vazio eu já caminho com dificuldade, não pense que posso andar com uma carga. Mercúrio. De fato não sei quem com certeza está falando aqui. Sócia. Estou salvo. Ele não está me vendo. Ele afirma que não sei quem está falando. Meu nome com certeza é Sócia. Mercúrio. E eis que, ao que parece, uma voz bate aqui no meu ouvido direito. Sócia. Estou com medo que, em lugar da voz que bate nele, quem seja surrado hoje seja eu. Mercúrio. Excelente. Ele está caminhando até mim. Sócia. Temo e me entorpeço todo. Por Pollux, agora eu nem saberia dizer em que lugar do mundo estou, se alguém perguntasse. E nem posso me mexer por causa do medo, coitado de mim. Não há mais nada a fazer. As ordens do meu senhor perecem de uma só vez, junto com Sócia. Não, na verdade estou decidido a conversar com o homem frente a frente e de maneira mais confiante. Então eu poderei parecer forte a ele, de modo que ele mantenha a mão longe de mim. Mercúrio. Pra onde vai você, que traz vulcão encerrado no chifre? Sócia. Por que está me perguntando isso você, que desossa os rostos dos homens com os punhos? Mercúrio. Você é um escravo ou um homem livre? Sócia. Sou o que agrada o meu ânimo. Mercúrio. Mercúrio. A verdade. Sócia. Pois digo a verdade. Mercúrio. Vermes oitável. Sócia. Agora você está mentindo. Mercúrio. Mas já vou fazer com que você diga que eu digo a verdade. Sócia. E isso é necessário? Mercúrio. Posso saber aonde você vai, de quem você é, ou por que você veio? Sócia. Venho para cá, sou o escravo do meu senhor. Por acaso agora você está mais informado? Mercúrio. Hoje eu vou fazer você morder essa sua língua, seu bandido. Sócia. Você não pode. Ela está bem e pudicamente guardada. Mercúrio. Persiste tagarelando. Que interesse tem você nesta casa? Sócia. Melhor dizendo, que interesse tem você? Mercúrio. O rei Crihonte sempre posiciona vigilantes noturnos, revezando-os por período. Sócia. Faz bem, porque nós estávamos em terras estrangeiras. A casa esteve protegida. Mas agora vá tranquilo, diga a ele que os membros da família chegaram. Mercúrio. Não sei o quão familiar você é. Se não sair daqui imediatamente, ou familiar, eu farei uma recepção nada familiar. Sócia. Estou dizendo que eu próprio moro aqui e das pessoas daqui sou escravo. Mercúrio. Mas sabe de uma coisa. Hoje eu vou fazer você ser elevado, se não sair daqui. Sócia. Como? Mercúrio. Carregado. De pé que você não vai, se eu pegar um bastão. Sócia. Ora, estou avisando que sou um familiar, um membro desta família. Mercúrio. Veja, por favor, quão logo você quer ser surrado, se não sair daqui imediatamente. Sócia. Então você pretende proibir que eu, que chego de um país estrangeiro, entre em casa? Mercúrio. E essa aí é sua casa? Sócia. Digo que sim. Mercúrio. Então quem é seu senhor? Sócia. Anfitrião, que agora comanda as legiões tebanas, com quem é casada a Ucmena. Mercúrio. O que você está dizendo? Qual é seu nome? Sócia. Os tebanos me chamam Sócia, nascido de Davo, meu pai. Mercúrio. Para seu azar você chegou aqui hoje com mentiras arranjadas, comida audácia, com artimanhas tecidas. Sócia. Melhor dizendo, venho aqui sem dúvida com as tônicas tecidas, não artimanhas. Mercúrio. Mas ainda está mentindo. Certamente você vem com os pés, não com as túnicas. Sócia. Realmente é assim? Mercúrio. Agora realmente você vai ser surrado por causa das mentiras. Sócia. Por Pollux, eu realmente não quero. Mercúrio. Mas por Pollux, realmente você vai, mesmo que contrariado. Na verdade esse, realmente já está decidido, não é facultativo. Sócia. Imploro que você confie em mim. Mercúrio. Então você ousa dizer que é Sócia, que sou eu mesmo. Sócia. Estou perdido. Mercúrio. Você ainda está prevendo pouco, perto do que está por vir. De quem você, é agora? Sócia. Eu sou seu, pois você me tomou para si com seus punhos. Ajudem, cidadãos tebanos. Mercúrio. Ainda fica gritando, monstro? Fale. Por que veio? Sócia. Para que houvesse alguém para você cair de punhos em cima. Mercúrio. De quem você, é? Sócia. De anfitrião, estou dizendo, Sócia. Mercúrio. Acima de tudo por isto, por ser um tagarela, triturado você será. Eu é que, sou Sócia, não você. Sócia. Que os deuses façam assim, que você possa ser, para que seja eu quem bata em você. Mercúrio. Ainda resmungando. Sócia. Já vou ficar quieto. Mercúrio. Quem é seu senhor? Sócia. Quem você quiser. Mercúrio. E então? Como vai se chamar agora? Sócia. Ninguém, se não, como você mandar. Mercúrio. Você dizia ser Sócia, de anfitrião. Sócia. Cometi um erro, pois quis dizer que era sócio de anfitrião. Mercúrio. Eu sabia, sem dúvida, que entre nós não existia escravo Sócia algum a não ser eu. Você está perdendo o juízo. Sócia. Quem dera seus punhos fizessem isso. Mercúrio. Eu é que sou aquele Sócia, quem há pouco você me falava ser você. Sócia. Imploro que me permita falar com você em paz, sem que me surre. Mercúrio. Melhor dizendo, faça-se um armistício por pouco tempo, se você quer falar algo. Sócia. Não vou falar senão feita a paz, uma vez que você é mais forte com os punhos. Mercúrio. Fale, se quiser. Não vou lhe fazer mal. Sócia. Posso confiar na sua promessa? Mercúrio. Claro. Sócia. E se você me trair? Mercúrio. Então Mercúrio ficará irado com Sócia. Sócia. Preste atenção. Agora me é permitido falar livremente o que quiser. Eu sou ó, escravo Sócia de anfitrião. Mercúrio. Mas de novo? Sócia. Fiz a paz, fiz a aliança, estou dizendo a verdade. Mercúrio. Tome. Sócia. Como lhe agradar? Faça aquilo que lhe agrada, já que você é mais forte com os punhos. Na verdade, o que quer que você faça, por Hércules, de certo mesmo assim eu não vou me talar a respeito disso. Mercúrio. Estando eu vivo hoje, você nunca fará com que eu não seja Sócia. Sócia. Com certeza, por Pollux, você não vai me impedir jamais de pertencer a nosso mestre. E não há para nós qualquer outro escravo Sócia além de mim, que partir daqui rumo ao exército junto com o anfitrião. Mercúrio. Este homem não está são. Sócia. O defeito que você me atribui, você é que o tem. Como, maldito, não sou eu escravo sócia de anfitrião? Por acaso a nossa nau, a que me transportou, não veio do porto pérsico esta noite? Por acaso meu senhor não me enviou para cá? Por acaso não? Estou eu parado em pé diante de nossa casa agora? Não há uma lanterna em minha mão. Não estou falando. Não estou acordado. Por acaso este homem não me quebrou agora mesmo com os punhos? Ele o fez, por Hércules. Pois até agora me doem as bochechas, coitado de mim. Por que eu devo duvidar, então? Por que não vou para dentro de nossa casa? Mercúrio. O que, a casa de vocês? Sócia. Pois sim, é verdade. Mercúrio, ora, você inventou todas as coisas que disse agora há pouco. Sem dúvida eu é que sou sócia de anfitrião. Pois esta noite nosso navio partiu do porto pérsico. E tomamos de assalto a cidade onde reinou o rei Ptérelas. E lutando, bravamente capturamos as legiões teléguas. E o próprio anfitrião degolou o rei Ptérelas na batalha. Sócia. Eu próprio não acredito em mim quando escuto afirmando essas coisas. Sem dúvida ele certamente rememora de memória os feitos que se passaram ali. Mas o que, você me diz, o que foi dado de presente a anfitrião pelos teléguas? Mercúrio. Uma taça de ouro na qual o rei Ptérelas costumava beber e car. Sócia. Ele disse. Onde está a taça, agora? Mercúrio. Em uma cestinha lacrada com o selo de anfitrião. Sócia. Diga. O que há no selo? Mercúrio. O sol nascente com suas quadrigas. Por acaso você está tentando me pegar, monstro? Sócia. Venceu-me com os argumentos. Preciso procurar um outro nome para mim. Não. Sei onde esse aí viu essas coisas. Já vou enganá-lo direitinho. Pois o que eu mesmo fiz sozinho, sem ninguém mais na tenda. Isso, de fato, ele nunca poderia dizer hoje. Se você é sócia, enquanto as legiões lutavam com todas as forças, o que você fez na tenda? Estou vencido se você disser. Mercúrio. Havia um barril de vinho. Com ele completei meu copo. Sócia. Está no caminho certo. Mercúrio. Eu o esgotei, cheio de vinho tão puro como o nascido da mãe. Sócia. É o que foi feito, tendo eu mesmo bebido do recipiente com vinho puro. É de se, estranhar se ele não se escondeu ali dentro daquele recipiente. Mercúrio. O que foi, agora? Eu convenço você, por meio dos argumentos, do fato de que você não é sócia. Sócia. Você nega que eu seja? Mercúrio. Porque eu não negaria, visto que eu mesmo sou. Sócia. Juro por Júpiter que eu é que sou, e que não estou mentindo. Mercúrio. Mas eu, por Mercúrio, juro que Júpiter não acredita em você. Pois sei que ele, acredita mais em mim sem jurar que em você jurando. Sócia. Quem sou eu mesmo, ao menos, se não sou sócia? Interrogo você. Mercúrio. Quando eu não quiser ser sócia, você seguramente será sócia. Agora, já, que eu sou, vou surrá-lo se você não sair daqui, ô desprezível. Sócia. Com certeza, por Pollux, quando contemplo e reconheço minha aparência, que é do mesmo jeito como eu sou, me examinei no espelho várias vezes, é parecido demais comigo. Tem igualmente o chapéu e as roupas. É tão semelhante a mim mesmo. A perna, ó, pé, a estatura, o corte de cabelo, os olhos, o nariz e até os lábios. As bochechas, o queixo, a barba, o pescoço, ele todo. Pra que ficar falando? Se tiver as costas cheias de cicatrizes, nada é mais semelhante que essa semelhança. Mas quando penso, certamente, sem dúvida, eu sou o mesmo que sempre fui. Conheço meu senhor, conheço nossa casa, seguramente sim e sinto. Eu não vou me submeter a ele, ao que ele está falando, vou bater a porta. Mercúrio. Pra onde você está indo? Sócia. Para casa. Mercúrio. Ainda que você monte agora na quadriga de Júpiter e fuja daqui, assim mesmo dificilmente poderá fugir do seu infortúnio. Sócia. Por acaso não me será permitido narrar a minha senhora o que o meu senhor ordenou? Mercúrio. Para a sua, se você quer narrar algo, sim. Não vou deixar que vá até a nossa. Pois se você me irritar, hoje você vai sair daqui com o rei frágil. Sócia. É melhor ir embora. Deuses imortais, imploro que confiem em mim. Onde, foi que eu morri? Onde foi que me transformei? Onde perdi a aparência? Será que eu, mesmo me abandonei por lá, será que por acaso me esqueci? Pois esse aí possui toda a afeição que havia sido minha até agora. Estando eu vivo me acontece aquilo que nunca ocorreria a um morto. Vou até o porto e contarei ao meu senhor os fatos ocorridos, a não ser que ele também vá me ignorar. Tomara que o grande Júpiter faça com que isso aconteça, para que um hoje, calvo de cabeça raspada, conquiste minha liberdade. Ato I Pairo, Senaim, Mercúrio, hoje, até agora, as tarefas me saíram bem e favoravelmente com êxito. Eu, espantei para longe destas portas a maior das pestes, para que meu pai pudesse abraçar tranquilamente a moça. Já aquele cara, quando chegar lá até seu senhor, anfitrião, contará que o próprio escravo sócia espantou ele mesmo para longe destas portas. Anfitrião, ainda por cima, vai acreditar que o sujeito está mentindo para ele e não vai acreditar que o escravo veio até aqui como ele havia ordenado. Eu vou encher ambos os dois, bem como toda a família de anfitrião, de engano e loucura, até que meu pai consiga se saciar daquela que ama. Somente então, portanto, todos saberão o que aconteceu. Finalmente Júpiter levará o Kmen e seu marido de volta à antiga Concórdia. Pois anfitrião, de imediato, vai atormentar sua mulher e acusá-la de adultério. Então, meu pai vai transformar essa revolução em tranquilidade para aquele. Agora, sobre Alckmena, de quem falei menos até agora. Hoje ela dará à luz dois filhos gêmeos. Um menino nascerá após o décimo mês em que foi concebido, o outro após o sétimo. Um deles é filho de anfitrião, o outro, de Júpiter. Na verdade, o menino mais novo é do pai maior, o mais velho, do menor. Vocês entendem o que se passa? Mas meu pai, por consideração ao Kmena, cuidou para que o parto se faça de uma só vez, para que ela se liberte de dois sofrimentos com um só trabalho, e para que ela não seja alvo de suspeita contra sua honra, e para que o caso clandestino seja encoberto. Aliás, como eu já disse há pouco, anfitrião, afinal, será informado a respeito de tudo. E daí? Ninguém, realmente, vai dirigir essa injúria ao Kmena, pois não parece justo que um Deus permita que a sua culpa por um delito seu recaia sobre uma mortal. Vou conter minha. Fala, a porta arranjou. Eis que o suposto anfitrião sai de casa com o Kmena, sua esposa emprestada. Ato I Senai Júpiter Passe bem, ao Kmena. Cuide de nosso patrimônio, como você sempre faz. Mas, peço que você se poupe. Você está vendo que os meses já pesam para você. E, preciso que eu parta daqui, mas reconheça você e a criança que nascer. Alkmena Que tipo de negócios há lá, meu marido, para que você parta de casa assim tão subitamente? Júpiter Por Pollux, não é que eu me entendi com você ou com o meu lar. Mas quando o Supremo General não está junto de seu exército, faz-se mais rapidamente o que não tem utilidade ser feito do que o que é necessário ser feito. Mercúrio É esperto demais este impostor, que sem dúvida é meu pai. Observem-o, quão galantemente ele vai agradar a mulher. Alkmena Por Castor Estou constatando mesmo na prática o quanto você considera sua esposa. Júpiter Não basta para você que não haja nenhuma outra mulher que eu ame como eu amo você. Mercúrio Por Pollux Se a outra lá soubesse que você fica dando atenção a essas coisas, eu diria que você ia preferir ser anfitrião a ser Júpiter. Alkmena Eu preferiria constatar isso aí na prática, mais do que ser disso lembrada. Você está partindo antes mesmo de ter esquentado o local do leito onde se acomodou. Você veio para cá ontem no meio da noite, agora já está partindo. Por acaso isso é algo agradável? Mercúrio Vou me aproximar, vou falar com ela aí, tal qual um parasita, bajular meu pai. De jeito nenhum, por Pollux, eu acredito que algum mortal ame tão ardentemente a sua esposa, quanto ele morre ardentemente de amor por você. Júpiter Monstro Então eu não conheço você. Suma daqui, para longe da minha vista. O que é que tem aqui para você tomar conta, seu açoitável, ou para você ficar cochichando? Olhe que eu já pego este bastão é... Alkmena Ah, não faça isso. Júpiter Não convém que você se enfureça comigo. Eu me afastei da legião de finino, releguei meu próprio dever por você, primeiramente para que você fosse a primeira a saber de mim próprio como eu conduzi o interesse do Estado. Eu narrei tudo a você. Se eu não amasse tanto você eu não teria feito isso. Mercúrio Ele não está fazendo como eu disse. Ele está impressionando a boba com agrados. Júpiter Agora, para que a legião não perceba, eu preciso voltar até lá em segredo, para que não digam que pus minha esposa à frente de um interesse de Estado. Alkmena Você deixa sua cara esposa em prantos pela sua partida. Júpiter Não fale mais assim, não desgaste seus olhos, eu voltarei logo. Alkmena Esse logo é daqui a muito tempo. Júpiter Não é com prazer que eu deixo você aqui e parto para longe de você. Alkmena Ah, eu estou vendo mesmo, pois você vai embora na mesma noite em que veio até mim. Júpiter Por que você está me detendo? Já é hora. Eu quero sair da cidade antes que amanheça. Agora tome esta taça, que lá me foi dada como presente por meu valor. O rei O rei Opterelas, que matei com minhas próprias mãos, bebericava nela. Eu a entrego a Você, Alkmena Alkmena Você faz isso como costuma fazer outras coisas. Por Castor, a dádiva é digna tal qual é digno quem deu a dádiva. Mercúrio Melhor dizer assim, o presente é digno, tal qual é digna a pessoa a quem o presente foi dado. Júpiter Mas você ainda insiste. Então eu não consigo acabar com você, Patife. Alkmena Anfitrião, por favor, não se enfureça com o sósia por minha causa. Júpiter Farei como você quer. Mercúrio Como ele fica selvagem por causa deste amor? Júpiter Você deseja algo mais? Alkmena Que você me ame enquanto estiver ausente, eu, que sou sua mesmo na sua ausência. Mercúrio Vamos, anfitrião, já está amanhecendo o dia. Júpiter Vá na frente, sósia. Eu já vou segui-lo. Você deseja algo mais? Alkmena Sim, que você volte logo. Júpiter Está bem, estarei aqui antes do que você pensa. Anime-se. Agora você, noite, que esperou por mim, eu o liberto para que dê espaço ao dia, que ele ilumine os mortais com clara e cândida luz. E o quão mais longa você foi que é anterior, noite, tanto farei com que se torne mais breve o dia, pare que um compense o outro. Vamos, que o dia suceda à noite. Vou-me, seguirei Mercúrio. Ato segundo, cena aí. Anfitrião Anda Você aí, venha. Siga-me. Sósia Estou seguindo, estou seguindo você de perto. Anfitrião Eu considero você um belo de um bandido. Sósia Mas por quê? Anfitrião Porque isso que você está me contando não está acontecendo, não aconteceu, nem há de acontecer. Sósia Olha aí, você já está agindo à sua moda, não havendo em você qualquer confiança nos seus. Anfitrião Como é que é? Como assim? Agora, de fato, por Hércules, eu vou cortar esta sua língua bandida, seu bandido. Sósia Eu sou seu. Consequentemente você faz qualquer coisa. Do modo que lhe for conveniente, como você desejar. Entretanto, você nunca, de jeito algum, me impedirá de contar essas coisas tais como elas se passaram. Anfitrião Mas que bandido! Você ousa me dizer isto? Que você está em casa agora? Você, que está aqui presente. Sósia Digo a verdade. Anfitrião O castigo que os deuses darão a você, hoje também o darei. Sósia Isso está nas suas mãos, já que eu sou seu. Anfitrião Então você ousa, cretino, enganar a mim, que sou seu senhor. Você ousa dizer isto, algo que até agora nunca nenhum homem viu, nem é possível de acontecer? Que, um só tempo, a mesma pessoa esteja, simultaneamente, em dois lugares? Sósia Sósia Realmente, como estou falando, o caso é esse? Anfitrião Que Júpiter o arruine Sósia Que espécie de infeliz eu sou, senhor, para merecer essa atitude de sua parte? Anfitrião Você ainda pergunta, descarado, você, que está tirando sarro de mim? Sósia Que você me amaldiçoe merecidamente, se isso não aconteceu assim? Certamente, não estou mentindo, e o caso é assim como estou dizendo. Anfitrião Eu estou achando que este homem está bêbado. Sósia Quem der eu estivesse assim. Anfitrião Você está desejando o que já aconteceu? Sósia Eu Anfitrião Você mesmo Onde você bebeu? Sósia Sem dúvida, não bebi em parte alguma. Anfitrião Que espécie de homem é esse aí? Sósia Sem dúvida, direi dez vezes Eu estou em casa, estou dizendo Por acaso você está, ouvindo isso? E estou presente, junto de você Eu, o mesmo sósia Senhor, parece-lhe Que me expressei de modo bastante claro, bastante eloquente, agora? Anfitrião Ah Afaste-se de mim Sósia O que foi? Anfitrião Você está tomado por uma peste Sósia E por que você está dizendo isso? Sem dúvida que eu estou bem de saúde e são Anfitrião Anfitrião Mas hoje, se eu voltar para casa são, farei com que você, porque você merece, tenha menos saúde e seja infeliz Agora, por favor, siga o senhor que você engana com seus discursos delirantes, já que você negligenciou o cumprimento do que o seu senhor ordenou Agora, além disso, você ainda vem ridicularizar seu dono As coisas que, você relata nem podem acontecer, nem ninguém jamais ouviu falar, seu monstro É nas, suas costas, hoje, que eu farei com que caiam essas mentiras Sósia Anfitrião Anfitrião Essas palavras infelizes são o que há de mais infeliz para um bom escravo que conta a verdade a seu senhor, se por tal violência a verdade é vencida Anfitrião De que modo, oh maldito, reflita comigo, de que modo pode acontecer que agora você esteja aqui em casa? Isso eu quero que me seja dito Sósia Estou, realmente, aqui e lá É normal que isso cause espanto E esse espanto não Parece maior para você do que para mim Anfitrião Como? Sósia Estou dizendo, isso não é em nada mais espantoso para você que para mim Nem, eu, valham-me os deuses, acreditava em mim mesmo, em Sósia, no princípio Até que, Sósia lá fez com que eu mesmo acreditasse nele Ele narrou, uma por uma, todas as coisas, do jeito que aconteceram Enquanto estávamos junto dos inimigos Então ele tomou, de uma só vez, minha aparência junto com o meu nome Nem o leite é mais semelhante ao leite quanto aquele eu é semelhante a mim Pois quando, há algum tempo, de madrugada, você me mandou do porto para casa Anfitrião, o que é que tem? Sósia Eu estava parado diante da casa muito antes de ter chegado lá Anfitrião Quanta bobagem, seu maldito Por acaso você está suficientemente são? Sósia Estou assim como você está vendo Anfitrião Um não sei o que maldito foi lançado por uma mão maléfica contra este homem, depois que ele se afastou de mim Sósia Confesso, fui moleficamente socado por mãos Anfitrião Quem bateu em você? Sósia Eu mesmo, que agora estou em casa, em mim mesmo Anfitrião Trate de responder somente aquilo que eu for lhe perguntar Antes de tudo, quem é esse tal sósia? Isso é o que quero que me seja dito Sósia É seu escravo Anfitrião Para mim, com certeza, um de você já é mais do que quero Nem, tive, depois que nasci, algum escravo sósia que não você Sósia Mas agora eu estou dizendo Anfitrião Quando você chegar em casa, farei com que você se depare com seu escravo sósia O outro além de mim, eu estou falando, nascido do mesmo pai davo de quem eu sou filho, com aparência e idade iguais às minhas Pra que ficar falando? Fez-se um duplo deste sósia aqui pra você Anfitrião Essas coisas que você me conta são por demais admiráveis Mas você viu, minha esposa Sósia Ora, em momento algum me foi permitido entrar em casa Anfitrião Quem impediu você? Sósia Aquele sósia de quem já venho falando há algum tempo Ele, o que me quebrou Anfitrião Quem é esse sósia? Sósia Eu, estou dizendo Quantas vezes isso precisa ser dito a você? Anfitrião Mas o que você está dizendo? Por acaso você tirou um cochilo agora há pouco? Sósia Em parte nenhuma do mundo Anfitrião Aí você teria, talvez, visto esse tal sósia durante o sono Sósia Eu não costumo cumprir com sono as ordens do meu senhor Acordado Eu ouvi Acordado Agora vejo você Acordado Estou narrando Aquele homem me quebrou acordado Já há algum tempo acordado Com os punhos dele Anfitrião Que homem? Sósia Sósia Estou dizendo Aquele é o Eu pergunto Por acaso você não está entendendo? Anfitrião Como, maldito É possível alguém entender? Tamanhas as bobagens que Você fica tagarelando Sósia Sósia Na verdade Você logo vai saber Quando você conhecer aquele escravo Sósia Anfitrião Então me siga por aqui Pois em primeiro lugar É necessário averiguar isso Mas confira para que tudo o que ordenei Já seja trazido para fora do navio Sósia Estou lembrado e sou diligente Suas ordens serão executadas como você ordena Eu não bebi sua ordem junto com o vinho Anfitrião Tomara que os deuses Façam com que a realidade desminta seus dizeres Ato segundo Senaim Alcmena Na vida e no passar dos anos Não é coisa bem pequena o prazer em comparação com o que é desagradável Assim foi programado cada aspecto da vida humana Assim é a vontade dos deuses Que a tristeza, tal como uma companheira, acompanhe o prazer Se algo de bom cabe a alguém Isso não acontece sem que haja ali inconvenientes e mais males Pois agora eu experimento isso pessoalmente E o sei por mim própria A quem o prazer foi dado por pouco tempo Somente durante uma noite Tive a possibilidade de ver meu marido Mas repentinamente ele partiu daqui Para longe de mim Antes de amanhecer Agora parece que estou sozinha aqui Porque ele, que eu amo acima de todos Está ausente daqui Obtive mais infelicidade com a partida de meu marido Que prazer com sua chegada Mas me faz feliz, ao menos, isto Que ele vencer os oponentes E volta para casa pleno de glória Isso é que me serve de reconforto Que ele esteja ausente Conquanto retorne à sua casa com glória Resistirei e suportarei até mesmo a partida dele Com espírito firme e forte Se somente esta paga me for dada Que meu marido, vitorioso na guerra, seja célebre A virtude é uma excelente recompensa A virtude é realmente superior a todas as coisas Liberdade, segurança, vida, bens e antepassados Patria e filhos são por ela protegidos Bem guardados A virtude tem Tudo em si Quem tem o controle de sua virtude Tem todos os bens perto de si Anfitrião Por Pollux Creio que vou chegar em casa ansiado pela minha esposa Que me ama E quem eu, de minha parte, amo Sobretudo com os meus feitos bem conduzidos Vencidos os inimigos Aqueles que ninguém pensou ser possível superar Vencemos sob meu auspício e liderança Já no primeiro combate Portanto, sei com certeza que vou chegar sendo esperado por ela Atendendo a seus desejos Sózia O quê? Pensa que não vou chegar sendo esperado pela minha namorada Alckmena Aquele ali é de fato meu marido Anfitrião Você, siga-me por aqui Alckmena Mas porque ele está retornando Ele que há pouco dizia se apressar Será que ele está me pondo a prova de caso pensado E quer testar se tenho saudades por sua partida? Por Castor Recebê-lo em sua casa Não me é nada desagradável Sózia Anfitrião É melhor que nós voltemos para o navio Anfitrião Para quê? Sózia Porque em casa ninguém vai dar almoço a nós Que estamos chegando Anfitrião Por que isso foi passar pela sua cabeça agora? Sózia Por que estamos chegando tarde? Anfitrião Por quê? Sózia Porque percebo que Alckmena já está em pé em frente de casa de barriga cheia Anfitrião Eu a deixei aqui grávida quando parti Sózia Vai Estou perdido Coitado de mim Anfitrião O que você tem? Sózia Cheguei em casa exatamente na hora de fornecer água Depois do décimo mês Como percebo que você está aí calculando Anfitrião Anime-se Sózia Você sabe quanto ânimo eu vou ter? Se eu agora pegar um balde Por Pollux Jamais você vai me confiar uma tarefa tão sagrada depois deste dia A não ser que eu, se tiver começado, tiver extraído toda a alma daquele poço Anfitrião Siga-me por aqui agora mesmo Eu vou escolher outro para esse serviço, não tema Alckmena Imagino que, agora, é melhor que eu cumpra meu dever, indo ao encontro dele Anfitrião 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 cumprimenta com alegria sua ansiada esposa, que o marido julga ser a melhor dentre todas as tebanas, e a qual os cidadãos tebanos verdadeiramente proclamam como virtuosa Você tem passado bem Tenho ansiado minha chegada Sózia Tanto assim nunca vi Ansiando, não o cumprimenta mais que é um cachorro qualquer Anfitrião E me alegro em vê-la não só grávida, mas também belamente corpulenta Alckmena Imploro, por Castor, por que motivo você me aclama e me saúda assim para fazer piada, como se não me tivesse visto a pouco, como alguém que, pela primeira vez, acabasse de receber você, chegando da guerra, aqui em casa E agora, por essa razão, você me aclama, como se me visse depois de muito tempo Anfitrião Pelo contrário, eu sem dúvida não a vi em parte alguma do mundo se não agora, hoje Alckmena Por que está negando? Anfitrião Por que aprendi a dizer a verdade? Alckmena Você não está sendo justo Não faz bem quem desaprende aquilo que aprendeu Por acaso vocês estão pondo a prova os meus sentimentos? Mas por que vocês Voltaram aqui tão depressa? Por acaso algum auspício atrasou você Ou uma tempestade lhe detém De modo que você não partiu para as legiões Assim como havia dito há pouco Anfitrião Há pouco Quão há pouco foi que isso aconteceu? Alckmena Você está me testando Agora há pouco Agora mesmo Anfitrião Como, pergunto, pode acontecer isso que você está dizendo? Agora há pouco Agora mesmo Alckmena O que você está pensando? Que eu, de minha parte, engano você, meu trapaceiro Uma vez que você é quem diz chegar agora, pela primeira vez Você, que acaba de partir daqui Anfitrião Esta mulher certamente está falando absurdos Sózia Espera um pouco Enquanto ela acorda direito de um certo sono Anfitrião Ela está dormindo acordada Alckmena Sem dúvida Por castor Eu estou acordada e acordada Estou narrando isso que aconteceu De fato Há pouco Antes de amanhecer Eu vi não somente você Como também esse aí Anfitrião Em que lugar? Alckmena Aqui Na casa onde você mora Anfitrião Isso nunca aconteceu Sózia Você não vai ficar quieto E se o navio nos trouxe Adormecidos Do porto até aqui Anfitrião Você também ainda apoia? Sózia O que você quer que se faça? Você não sabe? Se você quiser se opor a uma bacante num bacanal E tornar a insana ainda mais insana Ela vai lhe bater ainda mais Se você se submeter Resolverá a briga de uma vez Anfitrião Mas, por Pollux O certo é repreendí-la Visto que ela não quis hoje cumprimentar a mim Que chegava em casa Sózia Você vai cutucar um vespeiro Anfitrião Cale a boca Alckmena Quero lhe perguntar uma só coisa Alckmena Pergunte o que você quiser perguntar Anfitrião Por acaso a Sandra se lhe sobreveio Ou a soberba está lhe sobressaindo? Alckmena Por que você está me sondando com essas coisas Que passam pela sua cabeça a meu respeito? Meu marido Anfitrião Porque, até agora Você costumava cumprimentar a mim Quando chegava Do mesmo modo que as mulheres Que são íntegras Costumam aclamar seus maridos Chegando em casa Eu me deparo com você Tendo largado mão desse costume Alckmena Sem dúvida Por Castor Você aí chegando ontem De certo eu cumprimentei você E, ao mesmo tempo Perguntei se você passou bem Meu marido E segurei sua mão E beijei você Sózia Então você o cumprimentou ontem Alckmena E, igualmente Você também Sózia Sózia Anfitrião Eu tinha esperança De que esta mulher Haveria de parir um filho para você Na verdade Ela não está grávida De uma criança Anfitrião De que, então? Sózia De insanidade Alckmena Sem dúvida Estou Só E rogo aos deuses Que, só Eu venha a parir um filho Na verdade Você é que vai ter uma grande dor Se esse aí cumprir o dever dele Por Essa profecia Profeta Você vai colher o fruto que lhe convém Sózia Ora Na verdade Combina mesmo muito bem Com uma grávida Não apenas ter dores Mas também Que a ela se dê um fruto Para que tenha o que roer Se começar a ter mau humor Anfitrião Você me viu aqui Ontem Alckmena Eu vi Estou dizendo Se você quiser Eu digo isso dez vezes Anfitrião Durante o sono Talvez Alckmena Ao contrário Acordada E você estando acordado também Anfitrião Pai Infeliz de mim Sózia O que você tem? Anfitrião Minha esposa está delirando Sózia Ela foi atacada Pela bilis negra Pois a nenhuma Põe as pessoas A delirar Tão depressa Anfitrião Quando você se sentiu Atrapalhada Pela primeira vez Mulher? Alckmena Sem dúvida Por Castor Estou Sã e salva Anfitrião Então por que está Proclamando que você Me viu ontem Sendo que nós Chegamos ao porto Esta noite Jantei ali no navio E ali descansei Ininterruptamente A noite E nem coloquei ainda Meu pé aqui em casa Desde que parti daqui Com meu exército Rumo aos telébuns As inimigos Os quais vencemos Alckmena Ao contrário Você comeu comigo E dormiu comigo Anfitrião O que? Alckmena Estou dizendo a verdade Anfitrião Por Hércules De fato A respeito disso não está A respeito de outras coisas Não sei Alckmena No primeiríssimo Raiar do dia Você partiu para as legiões Anfitrião Como? Sósia Ela diz corretamente Como se lembra Ela narra um sonho a você Mas, mulher Depois de desperta Hoje teria sido conveniente Você suplicar ao prodigioso Júpiter Quer com incenso Quer com farinha salgada Alckmena Ai desta sua cabeça Sósia Só se for da sua Se você quiser tratar dela Claro Alckmena Agora de novo ele está Me tratando com desrespeito E isso sem qualquer sofrimento para ele Anfitrião Calado Você Você Diga Fui eu quem hoje partiu daqui Ao raiar do dia Alckmena Então quem narrou a mim Como se passou a batalha por lá Senão vocês dois Anfitrião Mas você também sabe disso Alckmena Visto que de você mesmo eu ouvi Como tomou a cidade poderosíssima de assalto E como você próprio matou o rei Terelas Anfitrião Eu que lhe disse isso aí Alckmena Você mesmo aí Ainda estando presente aqui O Sósia Anfitrião Você me ouviu narrar essas coisas hoje Sósia Quando eu teria ouvido Anfitrião Pergunte isso a ela Sósia De fato Isso nunca aconteceu na minha presença Que eu saiba Alckmena Ah é de se admirar muito mesmo que ele Seu próprio escravo Não contradiga você Anfitrião Ande Sósia Me olha aqui Sósia Estou observando Anfitrião Eu quero que você fale a verdade Não quero que você concorde comigo Você me ouviu hoje dizer a ela essas coisas que ela afirma Sósia Eu pergunto Por Pollux Se por acaso até você está louco também Já que está perguntando isso para mim Que pessoalmente Sem dúvida A vejo agora pela primeira vez junto com você Anfitrião E agora Mulher Você o está ouvindo Alckmena Na verdade Eu ouço Mas ele está mentindo Anfitrião Você não acredita nem nele Nem em mim Seu próprio marido Alckmena É assim porque acredito muito mais em mim E sei Por essa razão Que esses fatos se passaram Como estou falando Anfitrião Então você está dizendo que eu cheguei aqui ontem Alckmena Então você está negando que você partiu daqui hoje Anfitrião De fato Na verdade eu nego E digo que agora é a primeira vez que chego em casa para junto de você Alckmena Imploro Você ainda vai negar isto Que me deu de presente Hoje Uma taça de ouro Aquela que você disse que lhe havia sido dada Anfitrião Por Pollux Nem dei Nem disse A verdade é que assim tensionava E assim tensiono agora Dar a taça a você Mas quem disse isso aí a você Alckmena Eu sem dúvida ouvi de você E da sua própria mão recebi a taça Anfitrião Espere Espere Eu lhe imploro Me espanta demais Sózia Que ela saiba que a taça de ouro me foi dada lá A não ser que você a tenha encontrado Há pouco e narrado todas essas coisas Sózia Por Pollux Eu nem disse Nem via sair Se não junto com você Ao mesmo tempo Anfitrião Que espécie de gente há aqui Alckmena Você quer que se traga a taça Anfitrião Quero que seja trazida Alckmena Que seja Vá você Tessala Lá dentro E traga para cá a taça Que meu marido me deu hoje Anfitrião Você Sózia Venha cá De fato Na verdade Além das demais coisas espantosas Vai me espantar esplendidamente Se ela tiver aquela taça Sózia E por acaso você ainda acredita nisso Sendo que aquela taça está nesta cestinha Que trago lacrada com seu selo Anfitrião O selo está intacto Sózia Veja Anfitrião Perfeitamente Está do jeito que eu lacrei Sózia Pergunto Por que você não manda fazer um ritual de purificação ao redor dela Por estar possuída por seres Anfitrião Por Pollux Que isso é necessário Pois ela certamente Por Pollux Está cheia de demônios Alckmena Pra que continuar falando Aí está a taça para você Ela Anfitrião Dê-me Alckmena Vá Observe aí Agora mesmo Se você quiser Você Que fica negando os fatos Você que eu vou convencer aqui Agora Publicamente Não é esta taça que eles lhe deram lá? Anfitrião Supremo Júpiter O que estou vendo? Esta é realmente aquela taça Estou perdido Sózia Sózia Por Pollux Ou esta mulher é a melhor das magas Ou é bom que esta taça esteja aqui dentro Anfitrião Vá logo Desamarre a cesta Sózia Por que eu vou desamarrá-la? Está perfeitamente lacrada O caso está bem Resolvido Você pariu um outro anfitrião Eu pari um outro sózia Agora Se a taça Pariu uma taça Todos nós nos duplicamos Anfitrião Está decidido Nós vamos abrir e olhar aí dentro Sózia Veja Por favor Que o seu está aqui Para depois não me jogar a culpa Anfitrião Abra logo Pois ela certamente pretende nos deixar loucos com essa conversa Alcmena De onde vem esta taça que me foi dada de presente? Então Se não de você Anfitrião É meu dever investigar isso Sózia Júpiter Por Júpiter Anfitrião O que há com você? Sózia Não há taça nenhuma aqui dentro da cesta Anfitrião O que eu estou ouvindo? Sózia Isso mesmo O que há verdade? Anfitrião Você vai ser torturado se ela não aparecer Alcmena Mas esta taça aqui certamente aparece Anfitrião Então Quem a deu a você? Alcmena Quem me pergunta? Sózia Você está me pregando uma peça Você próprio correu do navio para cá Antes De finino Por um outro caminho E ainda você próprio Tirou a taça deste lugar E a deu a ela E Em seguida Você a lacrou de novo De finino Anfitrião Admin Agora até você ajuda a insanidade dela? Você está dizendo que Nós chegamos aqui ontem Alcmena Estou dizendo-lhe Chegando aqui Você me cumprimentou E eu você E eu beijei você Sózia Já não me agrada Desde o princípio Esta história de beijo Anfitrião Vá Prossiga Alcmena Você tomou banho Anfitrião E o que houve depois que tomei banho? Alcmena Você se deitou Sózia Muito bem Excelente Agora pergunte Anfitrião Não interrompa Continue a dizer Adiante Alcmena O jantar foi servido Você jantou comigo Eu me deitei junto com você Anfitrião No mesmo leito Alcmena No mesmo Sózia Opa Esse banquete não está me agradando Anfitrião Deixe que ela explique E o que houve depois que jantamos? Alcmena Você dizia estar ficando com sono A mesa foi retirada Partimos dali pra dormir Anfitrião Onde você dormiu? Alcmena No mesmo leito Juntamente com você No quarto Anfitrião Você acabou comigo Sózia O que há com você? Anfitrião Ela me entregou a morte agora mesmo Alcmena O que foi Agora Por favor? Anfitrião Não se dirija a mim Sózia O que há com você? Anfitrião Estou acabado Coitado de mim Porque alguém Em minha ausência Veio desvirtuar a castidade dela Alcmena Eu imploro Por Castor Meu marido Porque eu estou ouvindo isso de você Anfitrião Seu marido é o que eu sou Não se dirija a mim com um falso nome Sua falsa Sózia Este caso está empacado Certamente Se ele De marido Virou mulher Alcmena O que foi que eu fiz para que se digam tais palavras contra mim? Anfitrião Você pergunta a mim em que você errou Você própria está declarando seus feitos Alcmena Em que errei com você? Se estive com você Com quem eu sou casada? Anfitrião Você esteve comigo? Que insolente é mais atrevido que essa aí? Se você Própria não tem vergonha Pelo menos tome alguma emprestada Alcmena Esse delito aí que você está insinuando contra mim não convém a minha estirpe Se você está tentando me apanhar em flagrante por imoralidade Não conseguirá Anfitrião Pelos deuses imortais Você, ao menos Me conhece Sózia Mais ou menos Anfitrião Eu não jantei ontem no navio, no porto pérsico Alcmena Também tenho testemunhas que podem comprovar o que eu disser Sózia Não sei o que dizer sobre isso, a não ser que haja algum outro anfitrião Afinal, que, por acaso, enquanto você está ausente, cuide de seus negócios aqui e, estando você ausente, desempenhe seu cargo aqui De fato, o assunto sobre aquele suposto sózia foi espantoso demais Mas, com certeza, a respeito desse outro anfitrião aí agora é ainda mais espantoso Anfitrião Anfitrião, eu digo a verdade, eu digo a verdade, mas em vão, visto que você não quer acreditar Anfitrião Você é mulher, jura de modo temerário Alcmena O amor aos pais e o afeto pelos parentes E ainda o fato de que eu sou obediente a você, generosa para com os bons, útil aos virtuosos Sózia Essa aí, por Pollux, se está falando verdade, é perfeita, excelente Anfitrião Estou realmente tão enfeitiçado, que não sei quem sou eu Sózia Você realmente é anfitrião Tenha cuidado para não se perder pelo seu uso, do jeito que as pessoas estão sendo mudadas de agora, depois que chegamos das terras estrangeiras Anfitrião Mulher, decidi não deixar de investigar esta história Alcmena Por Pollux, fazendo assim você estará agindo conforme minha vontade Anfitrião O que você está dizendo? Responda-me E se eu trouxer do navio até aqui o Naucrates, seu parente, que viajou junto comigo, no mesmo navio E se ele negar os fatos que você diz terem ocorrido, o que você pensa ser justo acontecer com você? Por Acaso você apresentaria algum argumento com o qual você pudesse evitar o fim do nosso casamento? Alcmena Se errei, não há nenhum argumento Anfitrião Está certo Você, sózia, conduza-os para dentro Eu trarei o Naucrates do navio até aqui comigo Sózia Agora certamente ninguém está aqui além de nós Diga-me a verdade, sério Por acaso algum outro sózia, que seja semelhante a mim, está lá dentro? Alcmena Afaste-se daqui Para longe de mim, o escravo digno do dono Sózia Afaste-me, se você está mandando Alcmena Por O crime é por demais espantoso para que meu marido tenha prazer em me acusar assim, em falso, de um crime tão grave O que quer que esteja vendo, já vou saber bem sabido de Naucrates, meu parente Ato 3º Sena e Júpiter Eu sou aquele anfitrião, de quem sós é escravo, o mesmo em que Mercúrio se transforma quando convém Sou eu que há habito no andar superior, que me transformo em Júpiter de vez em quando, quando me apraz Mas logo que chego aqui me transformo em anfitrião e mudo minha roupa Agora venho para cá em consideração a vocês, para não deixar inacabada esta comédia Ao mesmo tempo, vim para ajudar Alcmena, que é inocente, mas que o marido, anfitrião, acusa de adultério Pois seria, minha culpa se a falta que eu mesmo cometi caísse sobre a inocente Alcmena Agora eu, mesmo fingirei ser anfitrião, como já fiz uma vez, e hoje vou dar início a maior confusão na família dele Depois, então, finalmente farei com que a situação se esclareça, do mesmo modo que levarei auxílio a Alcmena em tempo E farei com que, sem dores, em um só parto ela dê à luz tanto o filho que espera do marido quanto o que espera de mim Mandei que Mercúrio me seguisse sem demora, caso eu quisesse ordenar algo Agora vou falar com ela Ato 3º, Senaim, Alcmena Não posso suportar ficar em casa Assim acusada de adultério, desonra e infame pelo meu próprio marido Isso é negar as coisas que aconteceram, mas ele fica bradando Essas coisas nem aconteceram, nem eu admiti, mas ele refuta e pensa que eu vou aceitar isso com indiferença Por Pollux, não farei isso e nem vou tolerar ser injustamente acusada de infâmia Ou eu vou chegar mesmo a deixá-lo, ou ele vai me prestar satisfação e jurar Além disso, não querer ter dito essas coisas que foram atribuídas a mim, que sou inocente Júpiter Preciso fazer com que aconteça isso que ela está exigindo Se eu quiser que ela me receba junto de si como amante Porque o que eu fiz hoje recaiu sobre a anfitrião E meu amor há pouco causou um problema para ele, que é inocente Agora, porém, é sobre mim, inocente, que a ira e as injúrias dela despencam Alcmena E não é que eu vejo, aquele que me acusa, coitada de mim De desonra e infâmia Júpiter Quero conversar com você, minha esposa Por que você me deu as costas? Alcmena Assim é a índole de minha índole Sempre odiei olhar meus inimigos de frente Júpiter O que? Inimigos Alcmena É isso mesmo, estou avisando você da verdade A não ser que você vá me acusar de dizer também isso com falsidade Júpiter Se disse, você não é mais nada disso, nem eu julgo que seja E por isso voltei, para cá, para me desculpar com você Pois nunca nada foi mais penoso para meu espírito que ter ouvido falar que você está brava comigo O que você disse? Você há de perguntar Eu vou explicar a você Por Pollux Eu não creio que você seja impudica Na verdade, eu pus seu espírito à prova, para ver o que você faria e de que modo você levaria a situação Com certeza o que eu disse a você há pouco foi de brincadeira, para fazer rir Ora, pergunte aí ao sósia Alcmena Por que você não traz para cá o Naucrates, meu parente, quem você há pouco disse que traria como testemunha de que você não veio para cá antes? Júpiter Se alguma coisa é dita a você de brincadeira, não é justo que você leve isso a sério Alcmena Eu sei o quanto meu coração tem sofrido Júpiter Pela sua mão direita, Alcmena Eu peço e imploro Dê-me o seu perdão, desculpe Não fique brava Alcmena Eu invalidei essas suas palavras com minha virtude Uma vez que Eu me abstive de atos imorais Quero me manter afastada de imorais discursos Passe Bem Fique com suas coisas e devolva as minhas Não vai ordenar que me acompanhe, hein? Júpiter Você está bem da cabeça? Alcmena Se você não designar meus acompanhantes eu vou embora sozinha Levarei a castidade como minha companheira Júpiter Fique aí Eu vou jurar, conforme a sua vontade, que eu julgo minha esposa casta Se eu estiver fingindo, então, peço que você, ó supremo Júpiter, fique para sempre furioso com o anfitrião Alcmena Alcmena Ah, que ele possa ser propício Júpiter Confio que o será, pois eu jurei diante de você Agora já não está mais brava Alcmena Não estou Júpiter Faz muito bem Pois com o passar dos anos, muitas coisas acontecem para os homens deste modo Conseguem-se prazeres, conseguem-se depois misérias Sobrevêm discórdias, fazem depois as pazes Na verdade, tendo tais discórdias por acaso ocorrido, se as pessoas depois fazem as pazes, há entre elas duas vezes mais amor que antes Alcmena Converia que você tomasse cuidado primeiramente em não dizer aquelas coisas, mas já que você mesmo me pede perdão por elas, elas devem ser desculpadas Júpiter Mas ordene que me adormem vasos sagrados para que eu possa realizar todos os votos que, junto ao exército, prometi cumprir se voltasse a salvo Alcmena Eu me cuidarei disso Júpiter Chamem-o sósia para cá Que ele mande vir blefarão, o timoneiro que estava em meu navio, para almoçar com o cosco Vou até sósia, que está em jejum Ele vai, ser ludibriado quando eu trouxer o anfitrião para cá, preso pelo pescoço Alcmena Que estranho O que será que ele está fazendo sozinho, em segredo, falando consigo mesmo? Alguém abriu a porta de casa É o sósia que está saindo Ato terceiro Senai Sósia Eu estou aqui, anfitrião Se alguma coisa é necessária, ordene, eu executarei a sua ordem Júpiter Sósia Você vem em um excelente momento Sósia Vocês dois já fizeram as pazes De fato, eu me alegro e me dá prazer vê-los calmos E me parece que assim é que deve se comportar um bom escravo Assim como estiverem os senhores, igualmente ele próprio deve estar Que o aspecto de um seja igual ao aspecto do outro Que fique triste se os senhores estiverem tristes Que fique contente se estiverem alegres Mas responda Mas responda, vá Vocês já voltaram à concórdia Júpiter De acordo Júpiter Claro, e faça com que tudo seja prontado o mais rápido possível Alcmena Por que não entra quando quiser? Farei com que não demore nada Júpiter Haja do modo como bem entender Eu quero que Ele seja iludido Enquanto eu vou agora me entreter com minha esposa emprestada Providencie essas coisas, por favor E trate ainda de entender o meu desejo Auxiliando-me enquanto eu faço um sacrifício em minha própria homenagem Ato terceiro Senaive Mercúrio Retirem-se e afastem-se todos Saiam do caminho E que não haja Qualquer homem tão audaz Que me atrapalhe a passagem Pois certamente Por Hércules Porque seria menos lícito a mim Que sou um Deus Ameaçar o povo se ele não me der passagem Que é um escravinho de comédia Ele anuncia que o navio está a salvo Ou a chegada de um velho enfurecido Já eu Estou obedecendo a sentença de Júpiter Por ordem dele é que agora me dirijo para cá Por essa razão tenho mais direito que me deem passagem e que se retirem Meu pai me chama Eu o sigo Obedeço a sua sentença e a sua ordem Como convenha um bom filho ser para o pai Do mesmo modo eu sou para meu pai Eu o assisto no caso amoroso Exorto Fico ao seu lado Aconselho Partilho de suas alegrias Se algo apraza meu pai Este prazer é ainda muito maior para mim Ele ama Sabe Age corretamente Já que obedece a sua própria vontade Isso Convenha a todos os homens fazer Conquanto se haja bem Agora meu pai quer que anfitrião Não seja iludido Já farei com que ele seja muito bem iludido Espectadores Com vocês assistindo Vou colocar uma guirlanda em minha cabeça e fingir que estou bêbado E subirei ali em cima Então vou expulsar muitíssimo bem o homem Do alto Quando ele se aproximar daqui Farei com que fique embregado estando sóbrio Em seguida Seu escravo sós imediatamente sofrerá o castigo O senhor vai declarar hoje que o escravo fez aquilo que eu tiver feito aqui E eu com isso? É justo que eu seja submisso ao meu pai Convém servir aos interesses dele Mas eis que chega anfitrião Já vou iludi-lo direitino Aqui, se algum de vocês quiser prestar atenção ouvindo Vou para dentro Vou Pegar o adereço que convém a quem beber Em seguida vou subir lá para o telhado Para impedi-lo de vir para cá Ato terceiro Cena V Anfitrião O náucrates Quem eu queria encontrar Não estava no navio Nem em casa E não encontro ninguém na cidade que eu tenha visto De fato Já entrei em todas as praças Ginásios e perfumarias Fui ao impor e ao mercado A academia e ao fórum Aos médicos e às barbearias Fui a todos os templos sagrados Estou cansado de ficar procurando Em lugar nenhum encontro o náucrates Agora irei para casa E continuarei a interrogar minha esposa sobre este caso Quero saber quem foi o culpado por ela ter coberto seu corpo de desonra Pois prefiro morrer hoje a deixar aquela questão sem resposta Mas fecharam a casa Maravilha! As coisas se passam aqui da mesma maneira que se passaram em outros lugares Vou bater a porta Abram agora Ei! Tem alguém aí? Alguém abre essa porta? Ato terceiro Cena V Mercúrio Quem está a porta? Anfitrião Sou eu Mercúrio Como assim sou eu? Anfitrião Assim, estou dizendo Mercúrio Certamente Júpiter e todos os deuses estão irados com você Por bater assim na porta Anfitrião Como assim? Mercúrio Assim, que realmente você viva uma vida miserável Anfitrião Sózia Mercúrio Sim, sou o sózia Ou você acha que eu me esqueci? Agora o que você Quer? Anfitrião Bandido E você ainda me pergunta o que eu quero? Mercúrio Sim, pergunto Você quase arrombou as dobradiças das portas Idiota Ou Você pensava que a porta nos foi oferecida com a verba do Estado? Por que está me Olhando Imbecil? O que você quer agora e quem é você, homem? Anfitrião Vermes oitável Ainda fica me perguntando quem eu sou Seu acronte de varadas Por Pollux Eu hoje farei com que você fique Fervendo de tanto açoite por causa dessas palavras Mercúrio Antigamente Na juventude Você deve ter sido esbanjador Anfitrião Por que? Mercúrio Porque na velhice você fica me mendigando maus frutos Anfitrião É com o seu suplício hoje, escravo Que você vai pagar por essas palavras Mercúrio Eu é que vou oferecer um sacrifício para você Anfitrião O que? Mercúrio Porque, de fato, com seu infortúnio, eu vou consagrar você Lacuna Fragmentos E anfitrião Mas eu vou consagrar você aos deuses na cruz e no suplício Saco de pancadas I Mercúrio O meu senhor anfitrião está ocupado I Mercúrio Agora você ainda tem chance de ir embora I Mercúrio Seria uma ótima ideia quebrar-lhe uma panela de cinzas na cabeça V Mercúrio Você está pedindo que derrame um balde de água na sua cabeça V Mercúrio Você está possuído Por Pollux Pobre homem Corra atrás de um Médico V Alckmena Você jurou que tinha me dito aquilo de brincadeira V Alckmena Ou me defender se você me acusar de cometer uma desonra X Anfitrião De uma que, estando eu ausente, tornou público o seu corpo X Anfitrião O que você ficava ameaçando fazer se eu batesse a porta? X Anfitrião Ali você escavará valas, mais de 60 por dia X Anfitrião Não intervenha por alguém tão mal X Blefarão Guarde seu fôlego X V Júpiter Pego pelo pescoço em flagrante de escândalo X VI Anfitrião Eu é que o pego, ó cidadãos tebanos, o homem que, na minha casa, desviou minha esposa para imoralidade, um poço de desonra X V Anfitrião ou Júpiter Não lhe dá vergonha, bandido, aparecer diante do povo X Anfitrião Clandestinamente X Júpiter ou Anfitrião Você não é capaz de decidir qual de nós dois é Anfitrião XX Eu conheço você, seu escriba naval, chefe de navio sem vergonha Ato IV Senai Blefarão Vocês que se entendam entre vocês Eu vou embora, tenho mais o que fazer E eu nem creio alguma vez ter visto em parte alguma tantos assombros Anfitrião Blefarão Peço que fique aqui como meu defensor, e que não vá embora Blefarão Tudo bem Mas o que eu vou defender, afinal, se eu nem sei de quem sou o defensor? Júpiter Eu me vou daqui lá para dentro A Alckmena vai dar a luz Anfitrião Estou perdido, coitado de mim O que será de mim, a quem os defensores e os amigos já abandonaram? Nunca, por Pollux, esse aí, quem quer que seja, vai me enganar e ficar impune Pois já vou me dirigir diretamente ao rei para falar o que se passou Eu, por Pollux, vou me vingar hoje daquele feiticeiro tessalônico, que perversamente perturbou a mente da minha família Mas onde ele está? Foi lá para, dentro, por Pollux, imagino, atrás de minha esposa Que outra pessoa em Tebas vive mais desgraçadamente que eu? O que vou fazer agora? Eu, que todos os mortais desconsideram e enganam como bem entendem Está decidido Entrarei em casa à força E se ali eu me deparar com alguma pessoa, não importa se escrava, ou escravo, ou esposa, ou o adúltero, ou meu pai, ou meu avô, vou degular essa pessoa dentro de casa Nem se Júpiter e todos os deuses quiserem, eles me impedirão de fazer isso que resolvi Irei para dentro de casa agora mesmo Ato V, Senai, Brônia As esperanças e riquezas de minha vida jazem sepultas no meu peito Nem há qualquer confiança dentro de meu coração que eu já não tenha perdido Assim parecem Todas as coisas para mim O mar, a terra, o céu, a me seguir para me esmagar, para me matar agora Coitada de mim Não sei o que vou fazer Tais e tão grandes são os fatos admiráveis que se passaram em casa Pai, coitada de mim Meu espírito não está Bem, quero água Estou passada e estou consumida Minha cabeça dói, não ouço e meus olhos não enxergam direito E não há nem parece possível haver alguma mulher mais desgraçada que eu Assim aconteceu com minha ama hoje De fato, quando no trabalho de parto, invoca para seus deuses Estrépito, estalido, estrondo, trovão Tão súbito, tão perto, tão forte trovejou Com um estalido, cada um cai onde estava Nesse momento não sei queimbrada com uma voz poderosíssima Alcmena, aqui está o seu socorro, não tema Um propício habitante do céu vem até você e os seus Levantem-se, diz, aqueles que foram abatidos pelo medo diante de meus feitos terríveis Assim como eu estava deitada, levanto-me Eu julguei que a casa estava em chamas, tal era a maneira como ela brilhava então Nesse momento Alcmena me chama Isso já me incide horror Mas o medo pela minha senhora vem antes do meu Corro para verificar o que ela quer, mas descubro que ela deu à luz filhos gêmeos E nenhum de nós percebeu quando ela deu à luz e nem previmos isso Mas o que é, isto? Quem é este velho que jaz assim diante de nossa casa? Será que o raio de Júpiter atingiu esse aí? Creio que sim, por Pollux Sim, por Júpiter Está estendido como se estivesse morto Vou tentar saber quem é Mas ele certamente é anfitrião, meu senhor Anfitrião Anfitrião, estou perdido Brônia, levante-se Anfitrião, estou morto Brônia, dê-me a mão Anfitrião, quem está me segurando? Brônia, sua escrava Brônia Anfitrião, estou todo assustado Tal foi a forma como Júpiter me atingiu Não seria Diferente se eu viesse do Acheronte Mas por que você veio aqui pra fora? Brônia Um mesmo pavor nos impeliu Temerosas dos feitos terríveis Vi coisas por Demais admiráveis na casa onde você mora Admin, anfitrião Até agora não Caí em mim Anfitrião Então diga de uma vez Você reconhece que eu sou seu senhor Anfitrião? Brônia Reconheço Anfitrião Olhe de novo agora Brônia Reconheço Anfitrião Esta é a única na minha família que tem a mente sã Brônia Não, todos estão realmente sãos Anfitrião Mas a minha esposa me deixa doido com suas atitudes repugnantes Brônia Brônia Mas eu farei com que você mesmo fale de outro modo, anfitrião Que você reconheça que sua esposa é Pia e Pudica A respeito disso, em poucas palavras direi as provas e os argumentos Antes de tudo, Alcmena deu à luz filhos gêmeos Anfitrião Gêmeos, você diz Brônia Gêmeos Anfitrião Os deuses me protegem Brônia Deixe-me falar Para que você saiba que todos os deuses são propícios a você e a sua esposa Anfitrião Fale Brônia Depois que sua esposa entrou hoje em trabalho de parto Quando as dores começaram no útero, como costumam as parturientes Com as mãos limpas e a cabeça coberta Ela evoca os deuses imortais, pedindo-lhes auxílio Nesse momento, imediatamente troveja com um maior estrondo A princípio pensamos que sua casa desmoronava Toda sua casa reluzia como se fosse feita de ouro Anfitrião Eu lhe peço que me livre logo disso assim que você tiver se divertido o suficiente O que aconteceu depois? Brônia Enquanto essas coisas se passavam, nesse meio tempo nenhum de nós ouviu a sua esposa chorando ou gemendo Assim, realmente, sua mulher deu à luz sem dor Anfitrião Com isso aí eu já me alegro, ela merece, apesar do que fez contra mim Brônia Deixe essas coisas para lá e escute estas que vou dizer Depois de dar à luz, ordenou que nós lavássemos os meninos Começamos Mas no menino que eu lavei, tão grande e muito forte, ninguém conseguiu prender as fraldas Anfitrião Você narra feitos muito admiráveis Se eles forem verdadeiros, não duvido que o auxílio tenha chegado à minha esposa por ação divina Brônia Já farei com que você diga que as coisas são ainda mais admiráveis Depois de colocado no berço, duas enormes serpentes com crista descem rapidamente do implúvio para baixo Sem demora ambas elevaram as cabeças Anfitrião Anfitrião Admin Brônia Não tema E, as serpentes a verificar todos em volta com os olhos Depois de ter posto os olhos nos meninos, prorrompem depressa em busca do berço Eu Desviei o berço, recuando para trás arrastado, empurrando e puxando, desviando, temendo pelos meninos Por mim própria receando, e na mesma medida as serpentes a nos perseguir com mais vivacidade Depois que o tal menino avistou as serpentes, salta rápido do berço, ataca diretamente as serpentes Segura com ligeireza cada uma em uma mão Anfitrião Você narra feitos admiráveis, contas sobre atos muito apavorantes Pois com, suas palavras o horror toma posse de meus membros, pobre de mim O que aconteceu, depois? Continue falando Brônia O menino mata ambas as serpentes Enquanto essas coisas se passavam, uma voz clara clama por sua esposa Anfitrião Que pessoa? Brônia Júpiter, o supremo governante dos deuses e dos homens Ele disse que Costumava se deitar às escondidas com o Kmena e que aquele filho é dele, o que tinha vencido aquelas serpentes Disse que o outro filho é seu Anfitrião Por Pollux, não me desagrada ter a permissão de dividir meio a meio os bens com Júpiter Vá para casa, ordene que me adoram em vasos sagrados imediatamente para que obtenha a paz com o supremo Júpiter por meio de muitas vítimas Eu vou convocar o adivinho Tiresias e consultar sua opinião sobre o que deve ser feito Ao mesmo tempo, vou contar como se passou o caso por aqui Mas o que é, isso? Que trovão forte Imploro sua proteção, ó deuses Ato quinto Senaim Júpiter Ânime-se, anfitrião Eu estou aqui para ajudar você e os seus Não há nada a, temer Ponha de lado todas as adivinhações e auspícios porque as coisas que aconteceram e as que aconteceram Eu vou dizer muito melhor que eles, uma vez que sou Júpiter Antes, de tudo, tomei emprestado o corpo de Alckmena e com nossa relação eu a deixei grávida de um filho Você igualmente a deixou grávida, na época em que partiu ao encontro do exército Ela deu à luz dois bebês ao mesmo tempo, em um só parto Aquele que foi, gerado do meu sangue, por seus feitos, trará a você glória digna de um imortal Quanto a você, retorne à antiga harmonia com sua esposa Alckmena Ela não, merece que você se volte contra ela por causa deste erro Por minha força ela se submeteu a cometê-lo Quanto a mim, vou migrar para o céu Ato quinto Senaim Anfitrião Farei assim como você ordena e peço que você mantenha suas promessas Irei lá para dentro até minha esposa Dispenso o velho Tiresias Agora, espectadores, em homenagem ao Supremo Júpiter, aplaudam calorosamente